Estou de volta ao vivo para toda a região e é imprudente a novela para a escolha da empresa que ficará responsável pelo transporte coletivo. A partir do ano que vem, gente, continua se arrastando, viu? A Justiça suspendeu a abertura dos envelopes da licitação do transporte urbano. A abertura das propostas de duas empresas que deveriam ter acontecido ontem teve que ser cancelada. O juiz da Vara da Infância Pública, doutor Darcy Lopes Beralda, atendeu um pedido do consórcio Teros, que é formado por 57 empresas, que entrou com um recurso administrativo depois de ter sido eliminado da disputa. Até que o recurso seja julgado, o processo fica suspenso. A prefeitura informou que a decisão foi tomada minutos antes da abertura dos envelopes das duas empresas que estavam aí na disputa, a Apacense de Minas Gerais e a Prudem Express, que já opera na cidade. Agora, a administração vai aguardar o julgamento do recurso da empresa que tinha ficado de fora.